Olá pessoal, aqui é o Márcio Ocabe e olha só que bacana, eu vim na Zodio, hoje é inauguração da Zodio Brasil e eu vim conhecer o espaço Fabrique, que é o espaço maker aqui da Zodio, olha que bacana olha uma coisa que eu já gostei, olha só, régua de tomadas, para quem precisa de tomada, olha só que bacana o espaço de ateliê Fabrique, um espaço bacana aqui, primeiro dia a gente está vindo, olha só quem veio como sempre, o Caio sempre vem conhecer os espaços, está gostando Caio? legal né, vamos descobrir o que a gente pode fazer aqui né, será que vai poder fazer handspinner? então é isso aí pessoal, vamos conhecer mais da Zodio o que a gente pode fazer aqui, é isso aí, vamos ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto